Em Teoflotone, alunos de duas escolas participaram da formatura do curso do PROGEA promovido pela Polícia Militar de Meio Ambiente. A formação os prepara para proteger a natureza. Após dois anos, alunos de escolas públicas em Teoflotone concluíram o curso de agente protetor da natureza realizado pela Polícia Militar de Meio Ambiente. O Programa de Educação Ambiental da Polícia Militar está sendo concluído em duas escolas, uma do município e do estado em Teoflotone. São 283 alunos que durante dez encontros e aproximadamente três meses passaram por uma capacitação para se tornarem multiplicadores de defesa do meio ambiente. Em sala de aula, os monitores PROGEA passaram informações sobre como proteger a ecologia. Na aula prática, fizeram visita à Unidade de Proteção da Natureza da Copasa Para o comando da Polícia Militar de Meio Ambiente, os estudantes agora têm a responsabilidade, junto com os familiares, de defender a natureza. Eles se tornam mobilizadores, multiplicadores de educação ambiental, junto aos seus familiares, amigos, na comunidade de forma geral. Elevadas crianças, alunos do quarto ano do ensino fundamental, um pouco de educação ambiental. Durante aproximadamente três meses, os alunos recebem instruções dos mediadores do PROGEA, que são militares capacitados, instruídos para a execução desse programa no Estado. Carlos e Sofia entenderam as metas da missão proposta pelo PROGEA. É um programa muito legal sobre o meio ambiente. Por que é importante defender o meio ambiente? Porque se a gente não proteger, o meio ambiente morre. Eu aprendi que é importante cuidar da natureza, porque a gente precisa cuidar muito para a gente proteger, amar. E também a gente é o futuro do nosso Brasil. E como é que você vai convencer as pessoas de que precisam acreditar nisso que você aprendeu? O PROGEA me ensinou, ensinou todos os meus colegas a cuidar da natureza, cuidar das águas, não poluir o meio ambiente, isso tudo. Na solenidade de formatura, alunos e professores receberam certificado do curso concluído. A secretária municipal de educação, Denise, diz que vai ampliar o PROGEA para toda a rede na cidade. Nós vamos firmar parceria com a polícia para que ele se estenda a mais escolas. Esse ano foram duas escolas contempladas, a Escola Tudorino Pereira e a Escola Estadual Deputado Geral do Lange. E com essa parceria, vamos estender, conversar com eles, para que esse programa seja feito em todas as escolas para preservar esse meio ambiente, para preservar a flora e a fauna. E eles repassam isso, é um aprendizado para a vida inteira. E eles repassam isso para as famílias, para os colegas. Essa conscientização que nem todos têm. E eles repassam isso, é um aprendizado para a vida inteira.